Para a nossa receitinha de hoje iremos utilizar o óleo de rícino Ele ajuda a fortalecer os fios, gente É muito usado para quem está fazendo o projeto cabelão, o rapuzel Isso acontece graças à presença, gente, do ômega 3 e 6 Que estimula o couro cabeludo e os folículos pilosos Dando mais volumes e brilho aos fios Por isso o óleo de rícino é tão usado puro ou no shampoo ou em outra receitinha Então nós iremos fazer um óleo bomba hoje Em um vidrinho higienizado Vocês irão estar colocando o óleo de rícino Cara, eu não tenho óleo de rícino, gente Faça com o óleo de coco, tá? No meu caso, só o de rícino mesmo devido ao meu problema Coloquei ele todo aqui Vocês encontram em perfumarias, drogarias Vamos para o nosso próximo ingrediente O próximo ingrediente, gente, é o alecrim Eu comprei esse desidratado, tá? O alecrim é maravilhoso porque ele estimula os folículos capilares Tornando uma ótima alternativa para o fortalecimento dos fios E ele também previne queda e ao mesmo tempo ajuda no crescimento capilar Dele, ó, só tem um restinho, nem vou medir, mas vai dar uma colher de sopa Ó, vou colocar aqui dentro Tá vendo? Tá bom já Passa com o funil para não cair, né? Porque vocês sabem como eu sou Iremos colocar um pó de canela, gente A canela também é termogênica Ela é maravilhosa porque ela aumenta o metabolismo e a circulação sanguínea Assim como mais sangue circulando, o couro cabeludo ganha mais nutrientes e oxigênio Que beneficia no crescimento do cabelo Então vou colocar somente um pauzinho mesmo, tá? Temos que colocar o hibisco seco, gente Se você for loira, não coloca porque dizem que ele mancha, tá? Então o hibisco contém a vitamina C Ele auxilia na produção de colágeno que vai engrossar os fios O que deixa os fios mais fortes também e saudável Uma colher de sopa, tá, gente? Eu já derrubei aqui, ó Irei colocar uma ampola, gente, essa é opcional Essa ampola aqui, ela traz nutrição, hidratação máxima aos fios Então dela eu irei colocar aqui, ó Somente um pouquinho, tá, ó O nosso último ingrediente, gente, é o gengibre Ele também é maravilhoso porque ele ativa a circulação sanguínea do couro cabeludo Promovendo o crescimento saudável dos fios Conferindo proteção dos fios também, tá? Ele é antioxidante, ele melhora a circulação Então essa receitinha não é pra quem tem hipertensão Pra quem está grávida, lactante ou mesmo amamentando Iremos estar fechando, ó Agitando bem assim, ó O hibisco já vai soltando a corzinha dele aqui, tá vendo? Se vocês quiserem estar coando, pode coar E passando no couro cabeludo, fazendo massagem Aguardando 20 minutos e lavando com shampoo Fazendo seu tratamento com a máscara E condicionando e finalizando como de costume Lembrando que quem tem o couro cabeludo ferido Algum problema no couro cabeludo Alguma casquinha, alguma bolinha Não utilize Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Me digam aí se vocês já utilizaram O óleo bomba Beijos, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Para a nossa receitinha de hoje Iremos utilizar o óleo de rícino Ele ajuda a fortalecer o fio, gente É muito usado pra quem está fazendo o projeto cabelão No rapuzel Isso acontece graças à presença, gente Do ômega 3 e 6 Que estimula o couro cabeludo E os folículos pilosos Dando mais volumes e brilha os fios Por isso o óleo de rícino é tão usado Puro ou no shampoo ou em outra receitinha Então nós iremos fazer um óleo bomba hoje Em um vidrinho higienizado Vocês irão estar colocando óleo de rícino Cara, eu não tenho óleo de rícino Gente, faça com o óleo de coco, tá? No meu caso, só o de rícino mesmo Devido ao meu problema Coloquei ele todo aqui Vocês encontram em perfumarias Drogarias Vamos para o nosso próximo ingrediente O próximo ingrediente, gente É o alecrim Eu comprei esse desidratado, tá? O alecrim ele é maravilhoso Porque ele estimula o folículo Os folículos capilares Tornando uma ótima alternativa Para o fortalecimento dos fios E ele também previne queda E ao mesmo tempo Ajuda no crescimento capilar Dele ó, só tem um restinho Nem vou medir Mas vai dar uma colher de sopa Colocar aqui dentro Tá vendo? Tá bom já Passa com o funil Para não cair, né? Porque vocês sabem como eu sou Iremos colocar um pau de canela, gente A canela também é termogênica Ela é maravilhosa Porque ela aumenta O metabolismo E a circulação sanguínea Assim como mais sangue circulando O couro cabeludo Ganha mais nutrientes E oxigênio Que beneficia no crescimento do cabelo Então eu vou colocar somente Um pauzinho mesmo, tá? Temos que colocar o hibisco seco Gente, se você for loira Não coloca Porque dizem que ele mancha, tá? Então o hibisco Contém a vitamina C Ele auxilia na produção de colágeno Que vai engrossar os fios O que deixa os fios mais fortes Também e saudável Uma colher de sopa, tá gente? Eu já derrubei aqui, ó Irei colocar uma ampola Gente, essa é opcional Essa ampola aqui Ela traz nutrição Hidratação Máxima aos fios Então dela eu irei colocar aqui, ó Somente um pouquinho, tá? O nosso último ingrediente, gente É o co-jengibre Ele também é maravilhoso Porque ele ativa a circulação sanguínea Do couro cabeludo Promovendo o crescimento saudável Dos fios Conferindo proteção Dos fios também, tá? Ele é antioxidante Ele melhora a circulação Então essa receitinha Não é pra quem tem hipertensão Pra quem está grávida Lactante Ou mesmo amamentando Iremos estar fechando Ó, agitando bem assim, ó O hibisco já vai soltando A corzinha dele aqui, tá vendo? Se vocês quiserem estar coando Pode coar E passando no couro cabeludo Fazendo massagem Aguardando 20 minutos E lavando com shampoo Fazendo seu tratamento com a máscara E condicionando E finalizando como de costume Lembrando que quem tem o couro cabeludo ferido Algum problema no couro cabeludo Né? Alguma casquinha Alguma bolinha Não utilize Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Me digam aí Se vocês já utilizaram O óleo bomba Beijos, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Olá, meus amores Hoje nós iremos estar Transformando um tônico Potente aí Ele é preenchedor Mas eu quero deixar ele Mais potente ainda Esse daqui pode passar Na extensão dos fios Ele é maravilhoso Esse tônico novo Da gota dourada Ele também contém O ácido hialurônico Que é um preenchedor capilar Então eu quero transformar ele Num tônico mais potente Caso vocês tenham algum tônico Na casa de vocês E queiram potencializar Siga a diquinha, tá bom? Então eu vou estar abrindo o meu Eu já estou utilizando ele Então eu vou estar abrindo o meu Utilizando cravo da índia O cravo da índia, gente Pra quem não sabe Ele é maravilhoso Para estar ativando A circulação sanguínea Do couro cabeludo Garantindo mais nutriente E oxigênio para o couro E também para os folículos capilares Eu vou colocar aqui Equivalente A 10 cravinhos da índia Eu amo cravo da índia Pra quem está no canal Comigo até hoje Sabe que eu já fiz Shampoos Hidratações Várias coisas Com o cravo da índia Então eu colocarei 10 pauzinhos do cravo da índia E também, gente Para estar ajudando No couro cabeludo Irei estar utilizando O óleo de rícino Porque ele é bem próprio Para estar passando No couro cabeludo Porque ele Agora ele está utilizando O óleo de rícino E vocês vão me perguntar Carla, pode ser outro óleo? Gente, só se for o de melaleuca Se vocês tiverem algum problema capilar Fora isso O óleo de rícino É o mais indicado Para crescimento Tá bom? Por quê? Porque ele fortalece O couro cabeludo Ele também ajuda No crescimento Ele também ajuda No crescimento Dos fios Ele apresenta Propriedades Também antibacterianas E antifúngicas Tá? Devido A elevada Composição de ácido Ricinole Devido A elevada Composição de ácido Ricinoleico O óleo de rícino Também combate Infecções No couro cabeludo Bactérias Que impedem Bactérias Que impedem No crescimento Capilar Então eu só indico O óleo de rícino Mesmo Gente, é bem pouquinho É meia colherzinha Dessa de chá É bem pequenininho Ah, se vocês tiverem O de contra gotas Se vocês tiverem O de contra gotas Coloquem cinco gotinhas Tá bom? Ó, eu vou colocar Bem pouquinho Mesmo aqui No meu Tônico Feito isso Nós iremos Estar fechando O nosso tônico E sacudindo Bem Esse tônico Pode ser deixado No couro cabeludo? Não Tá? Esse tônico É pra vocês Estarem fazendo Massagem no couro cabeludo Passando na extensão Dos fios Porque esse é indicado Pra puxar na extensão Dos fios Deixando agir aí Vinte minutos E retirando Após vinte e quatro horas Passe no seu couro cabeludo Puxe pra extensão Dos fios A cor não vai estar Mais assim Vai estar modificada Devido ao cravo da índia Mas não tem problema algum Passe Faça bastante Massagem capilar Deixe agir Vinte minutos Vinte minutos Lave com o seu shampoo Preferido Condicione E finalize Como de costume E se for o dia Das etapas De vocês estarem Fazendo alguma misturinha Passe antes Do condicionador Tá bom? Gente Eu vou ficando Por aqui Espero muito Que vocês estejam Gostando desse tipo De conteúdo Se gostaram Não se esqueçam De estar deixando A sua avaliação No vídeo Deixando o seu like Que é muito importante Para o meu trabalho Compartilhando E se vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo Gente Não se esqueçam De estar se inscrevendo No canal Se não é membro Da família Caixando com a Carla Ainda Deixando o seu like Compartilhando Essa dica maravilhosa Com o seu grupo De WhatsApp Facebook Instagram Deixando a avaliação Que vocês acharam Se vocês utilizaram Esses tônicos Bombásticos Que a gente faz aqui Eu vou ficando Por aqui Deixando beijinhos No coração de vocês Fiquem com Deus Gente Até o próximo vídeo